muito bom dia carlos rios guia turístico da praia grande 19 graus agora vai dar 7 horas da manhã e este é o vídeo nosso de cada dia e eu estou aqui na praia da mirim e o céu está limpinho olha que maravilha será que vai ser assim até o feriado não tem nenhum carro lá atrás dá um zoom aqui para ver o mar olha lá está bem agitado mas está acalmando já a cor já está melhor muito bem olha só que sol nessa terça-feira e passamos dos 25 mil inscritos você que é novo no canal está vendo esse vídeo pela primeira vez inscreva-se que tem muita coisa boa da cidade de praia grande muita informação vídeo todos os dias e também muitas lives pela cidade muito bom muita gente ansiosa aí para o feriado porque esse último feriado que passou ameaçou o tempo ficar ruim né e espantou muita gente não foi de todo ruim foi até que bom né quem veio aproveitou bastante mas parece que esse próximo feriado que é mais prolongado vai ser melhor né então muita gente já se preparando para vir passear na praia grande e passamos os 25 mil inscritos obrigado todo mundo que acompanha praia grande através do nosso canal a gente traz muita informação sempre passando pela cidade mostrando muita coisa bacana muitas notícias e com o nosso canal você pode conhecer a praia grande de verdade muita coisa muita coisa mesmo e temos uma lista gigante de vídeos para produzir para vocês com informações da cidade onde você vai conseguir aproveitar melhor tudo que a cidade oferece tá bom então se você é novo se inscreve se você já é inscrito ou inscrita já está aproveitando bastante tá bom então clica aí dá o joinha aquele da curtidinha né que é o like e bora passear hoje a gente sai daqui da mirim e vamos até o guilhermina hein esse vídeo nosso de cada dia vai ser mais longo hoje normalmente para ali na tupi com a oceã né mas hoje vou até o guilhermina com vocês tá bom já estamos na praia da oceã passando pela estátua de netuno ou do netuno né e o bairro da oceã olha o tempo tá bom hoje talvez eu consiga fazer mais imagens aí para finalizar o vídeo da nossa websérie e morar na pg para quem não sabe estou com uma série de vídeos filmando toda a cidade toda a cidade assim da hora da praia os bairros mostrando como é que é cada bairro para você escolher investir morar passear em cada bairro aí você vai conhecendo porque muita gente me pergunta qual é o melhor bairro da praia grande e aí eu ponho para assistir aos vídeos que eu filmei detalhes mostro a estrutura o comércio onde eu consigo eu faço papo com as pessoas então nesse nessa websérie eu mostro bastante bastante detalhes dos bairros e aí é melhor para você decidir escolher qual é o melhor bairro já filmamos desde lá do solemar fizemos o flórida depois o real caissara maracanã e fizemos a mirim fizemos metade dos bairros da praia grande da praia seis bairros agora são mais seis então eu estou fazendo da Oceã depois venho para cá para Tupi falando em Tupi olha aí ó praia da Tupi depois vai a aviação Guilhermina Boqueirão e aí encerra com o canto do Ford já depois que gravar todos os doze bairros eu vou gravar um vídeo específico falando a minha visão que até o momento é bem próximo do que eu já tinha do que eu já deduzia só que como eu falei mesmo morando há 45 anos em Praia Grande conhecendo bem bastante coisa da cidade já morei em vários bairros diferentes bem distintos trabalhei na praia trabalhei na rua e então a gente tem bastante informação mesmo assim eu decidi fazer essa série de vídeos para não dar a minha opinião pura e somente minha opinião qual é o melhor bairro então vou ter mais condições de dizer dar minha opinião sobre cada bairro não é dizer qual é o melhor porque com a minha opinião que eu vou dar com a visão que eu estou tendo você que vai decidir porque muita gente tem um um gosto né tem uma experiência uma vivência diferente então tem gente que gosta de agito tem gente que gosta de lugar calmo tem gente que quer o comércio então tem várias opiniões várias vontades vários gostos né então aí você que vai decidir além disso eu me torno corretor de imóveis nos próximos dias aí aí vai ser mais fácil hein que aí eu mostro para vocês a praia grande incentivo vocês a mudarem para cá investirem sei lá e aí eu com corretor vou auxiliar nisso muito embora já esteja ajudando algumas pessoas né não como corretor mas como ah indicador de imobiliária e corretores então e eu faço acompanhamento passa de perto hein eu indiquei aí para a dona Cristiane que agora mora na praia grande ela era de Campinas acompanhei de perto todo o processo auxiliei ela dei toda a segurança e para garantir que o corretor o atendimento vai fazer corretamente de acordo com o que a pessoa precisa e pode né então eu fiz um trabalho bem bacana com ela aí ela ficou bem satisfeita e agora está morando aqui no bairro da aviação muito legal isso tá certo então se você precisar de um imóvel na praia grande pode me procurar já que eu já vou fazer um contato com as imobiliárias aí tá bom gente e em breve nos próximos dias aí faço aí a minha inscrição no conselho de corretores de imóveis e aí poderei atuar como corretor de imóveis tá bom bora lá então praia da aviação um abraço um abraço para o meu amigo Gilberto Zaratini que mora ele tá morando né na aviação a Rose Brunhara que tem um apartamento aqui na rua nesta rua aqui ó os dois que é a rua Balneário Camboriú uma rua antes é a rua da Berenice aqui tem a colônia de férias onde meu amigo Vetão também passa aí as férias grande Erivelto um abraço para você e para sua esposa também e a praia a gente tá uma delícia viu tá bonito demais tá gostoso de caminhar hoje não vou conseguir fazer caminhada mas esse passeio pela Horda aqui também é bem legal né você vai contemplando bastante um trecho bem legal e aí esses coqueiros aí fazendo sombra vocês já repararam aí eu falei algumas vezes nos vídeos como a posição do sol vai mudando né ó se tivesse no verão ele estaria bem aqui a minha direita e quando chegar no inverno a esta hora o sol ele estará atrás dos prédios vai ter uma sombra dos prédios aqui é bem interessante isso isso acontece em todo mundo tá em alguns países bem menos por conta da posição aquela coisa toda né mas aqui acontece bastante isso aí eu sempre vou mostrando essa curiosidade do sol então até para você comprar um imóvel muitos corretores não sabem disso aliás mais de 90% não sabem disso não tem essa noção então então a gente tem que orientar olha ó no verão o sol vai bater na tua janela na tua porta já no inverno né ah de manhã o sol tá mais forte aqui mas é maravilhoso porque quando dá meio dia já não tem mais sol o sol só vai bater no final da tarde e aí não esquenta muito então essas informações as informações os corretores tem que passar para os clientes e aí são os trabalhos que a gente conhecendo todo assim bem o movimento do sol poderei passar informações bem precisas então fica atento aí colega corretor estude um pouquinho durante um ano inteiro que você vai entender o sol como é que se morre tá bom se quiser uma dica pode me perguntar que eu te explico direitinho olha que beleza de imagem gente faz um print aí coloca aí nas redes sociais e marca arroba guia turístico pg olha que legal põe no facebook no instagram bem bonito né amanhecer na praia grande tá bom muito bom bora seguir praia do guilhermina agora o último bairro e eu falei que viria até aqui o guilhermina para vocês hoje estamos aqui ontem filmei o boqueirão na comemoração dos 25 mil inscritos gente é muita gente quase 5 milhões de visualizações é muita visualização muita gente viu praia grande através do nosso canal e isso é muito legal muitas vezes sabe que utilidade pública muitas informações que eu passo né isso também é muito bom que auxilia as pessoas traz informações né muito bacana então é isso gente 7 e 10 da manhã hahaha é o vídeo nosso de cada dia que eu trago toda manhã quase toda né maioria grande maioria pra vocês pra vocês um vídeo de como é que tá amanhecendo em pré grande pra vocês se organizar se preparar se inspirar matar a saudade antes de trabalhar antes de começar a estudar antes de começar a fazer o café hahaha muita gente coloca aí o vídeo na televisão e vai contemplando o pré grande tem até um restaurante lá em laranjal paulista que coloca o youtube do guia turístico na sua tv do restaurante pras pessoas ficarem assistindo que legal um abraço pra todo mundo de laranjal paulista eu preciso decorar o nome do restaurante valeu gente tenham ótimo dia e até mais Obrigado.